Sabemos da responsabilidade que são essas duas partidas que vamos encontrar, mas aquela equipe que busca uma vaga na Série D, a gente tem que vencer. Então, a gente não é diferente conosco, a gente sabe da importância e vamos dar o nosso melhor, porque precisamos buscar o nosso objetivo. Pois é, o que está acontecendo com relação a essa sua regularização, que o pessoal está nessa expectativa, esperando ainda a equipe receber o contrato para poder regularizar aqui pelo 13. O que está acontecendo? Coisas do futebol, eu saí de lá e já tinha deixado tudo ajeitado, a gente tinha feito um acordo e eu tinha saído de lá em um acordo amigável, só que as coisas no futebol acontecem, coisas extra-campo que eu prefiro não falar, já que as coisas já foram acertadas, graças a Deus amanhã o meu nome pode estar aparecendo no BID e eu vou poder estar defendendo a camisa do 13. Eu também estou ansioso para estrear, poder ajudar meus companheiros, vou trabalhar durante essa semana, na próxima semana, já que temos duas semanas para trabalhar para esse clássico. Então, é trabalhar forte e, se Deus quiser, se o professor optar por mim, vou estar à disposição para tentar ajudar meus companheiros e toda a equipe do 13. Ô Marcelo, como é que ficou a programação? A Javista do 13 só enfrentando o Campeonense novamente no dia 10 de abril, como é que vocês estão se programando para os próximos dias? Tem a chance de ter algum amistoso? Provavelmente não, Gustavo. Nós temos tido contusão de alguns jogadores aí e a gente, muito provavelmente, vai optar por não fazer esse amistoso. E vamos treinar durante esses dias todos. O Vila, praticamente ganhando o Isaías, já que finalmente está se resolvendo essa questão da documentação, e agora a chegada de mais um zagueiro, o Alisson. Como é que você está vendo essas duas peças para entrar no teu time? Bom, é importante, né? O Alisson, ele foi muito bem aqui no ano passado. É um garoto que tive a oportunidade de subir ele da base para o profissional quando eu aqui estive. Ele foi muito bem lá no Rio Branco, de Paranaguá. E ele é mais um jogador que chega para nos ajudar exatamente no momento em que o Fernando acabou se machucando, né? Então, ele é muito bem-vindo. E o Isaías também, um jogador experiente, um jogador que tem bagagem, um jogador que pode nos ajudar bastante. Marcelo, o Gilbaiano viajando, os próximos dias, pode ter novidade com relação à chegada de outros jogadores? Nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando muito, acompanhando aí o desenrolar de alguns campeonatos, né? E vendo quais são os jogadores que estão disponíveis. Pode ser que apareça, sim, ainda alguma situação, porque como eu falei no começo da entrevista, infelizmente a gente tem tido muitos problemas de contusão.